Dilemma Dilemma Se você tem feliz Você tentava eliminar toda a imagem Você cortava todo o Senhor Que te enganou hoje assim Não é assim, não é assim Que te enganou hoje assim Não é assim, não é assim Eu te enganou Meu inimigo Dilemma Na minha vida Se você tem feliz Baby Eu tentava eliminar toda a imagem Você cortava todo o Senhor Que te enganou hoje assim Não é assim, não é assim Que te enganou hoje assim De expulsão A minha tinta Eu tenho um sol Eu tenho um sol Para esse eu sou Má pobre Levo a ser uma presa Confia em amor Confia em amor Take it easy Everything will be alright Dilemma Que eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Minha tinta E se eu for O irmão Cheugами Lembra Que eu não sei Que eu não sei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tulema, 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 Tulema. Tulema, Tulema, Tulema.